Música Muito além há um lindo país Onde todos os salvos viverão felizes Há também um coro de anjos Cantando louvores ao Senhor Jesus Oh, que glória será quando o óleo chegar Com os anjos no céu irei cantar Muito além há um lindo país Cujas águas jogam o trono de Deus As ruas são de ouro e os muros de cristal Oh, que glória me espera no ar Oh, que glória será quando o óleo chegar Com os anjos no céu irei cantar Oh, que glória será quando o óleo chegar Com os anjos no céu irei cantar Oh, que glória será quando o óleo chegar